. 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 Dovenue 일íssima de casca? Sim, acho. Miles é medio de casca. Meu pai disse que ele era respeitado. O seu pai também é cirurgiado? Não. Minha mãe é uma cirurgião. Prove-te dar minha filha durante o cascar. Has filha? Só uma, por enquanto. É ótimo para mim, Mas meu marido é de uma família grande. Estamos tentando resolver. Sim, não acredito. Quantas páginas você lê por hora? O quê? Uma estimativa. Quarenta, trinta. Quantas? Cinquenta. Cinquenta. Isso é muito interessante, mas eu tenho que ir. Tchau. Tchau, Ken. Miles. Eu acho que menos que Eslováquia. Larry. Ah, umas quarenta mais ou menos. Por quê? Essa é a lista de leituras. Temos anatomia, bioquímica, histologia, embriologia, estudo de saúde coletiva. São três mil e quinhentas páginas de leitura por semana. Essa semana, pelo menos. E sem falar nas palestras e pesquisas. Eu tenho que ir. A gente se encontra no quarto, Joe. Eu tenho a impressão de que ele será um ponto fraco. Ele é esforçado. E ela tem uma filha. Que bom. Eu quero que meu grupo de laboratório seja o melhor da sala.